Então, prazer ter Otávio de volta conosco, foi um sucesso lá, até no YouTube depois, 93 pessoas viram a aula gravada depois, então, tem um prazer assistir a segunda parte desse minicurso. Otávio, por favor. Que bom, agradeço que vocês gostaram aí da primeira aula, vamos então dar continuidade aqui a esse assunto. Eu vou iniciar a aula de hoje comentando sobre uma pergunta que acho que estava no YouTube e a gente acabou não respondendo, que acho que era no final, né? Que era sobre a distância, né? Quando a gente tá com uma órbita, né? Tinha aquela questão como que as órbitas se aproximavam de uma órbita periódica, né? Que a gente viu, né? Em alguns casos aqui, deixa eu só recolocar aqui pra vocês relembrarem um pouco, né? A gente viu, por exemplo, que quando a gente tinha um ponto, que era um ponto fixo, que ele era assintoticamente estável, né? A gente via que as órbitas aqui, elas iam se aproximando, né? A órbita de qualquer outro ponto, ela se aproximava aqui desse ponto, conforme a gente fazia interações desse ponto através da nossa F, que a gente emitia o sistema dinâmico. E aí, quando a gente tem vários pontos, né? E um único ponto limite, a gente sabe ali de números reais, né? Do nosso curso de cálculo e análise, a gente já sabe como que esses pontos estão se aproximando, né? O que significa se aproximar de um ponto. Só que aí, quando a gente tem uma situação, por exemplo, de uma órbita periódica, né? Que essa órbita periódica tenha, ela pode ter essa característica de atração, né? De atração ou repulsão, a gente tem que estabelecer um conceito que vai, basicamente, levar em consideração que a gente não tá mais com somente um ponto, né? A gente tá com um conjunto. Então, nesse caso, que existia uma dúvida com respeito à topologia que a gente adotava, nesse caso, né? Pra ver quando que uma órbita se aproximava de um conjunto, nesse caso, a gente tem que definir uma nova forma de medir essa distância, que é a medida da distância de um ponto a um conjunto. Então, nesse caso, aqui, quando é um conjunto compacto, essa distância, ela está bem definida e ela tem as mesmas propriedades de distância entre dois pontos. Então, eu vou definir a distância de um ponto x dentro do meu conjunto x, a um conjunto, de preferência, compacto dentro do meu conjunto x, como quem? Como o ínfimo das distâncias, né? De x a y, onde y é qualquer ponto do meu conjunto c. Então, nesse caso, né? A gente tá medindo qual que é a distância desse ponto. É um conjunto, e aí sim, a gente pode, a gente vai ter uma sequência de números, né? E aí, essa órbita, ela vai se aproximar desse conjunto quando essas distâncias tenderem a zero, né? Quando a gente faz o n ir pra infinito. Então, no caso ali que a gente tinha, no caso discreto, né? O que significaria isso na prática, né? Na prática, significa, pensa que a gente tem um ponto três periódico, né? Então, aqui, eu vou ter que a minha órbita, ela é composta apenas por esses três pontos. x zero, f de x zero e f ao quadrado de x zero, né? Ou, desculpa, aqui, dois periódicos, né? Período 2. E aí, o que que vai acontecer, né? Basicamente, o que a gente definir ali como uma vizinhança, né? Que todo mundo entra lá dentro pra interações muito grandes, né? Aqui, a gente teria uns intervalos entre esses pontos. E a minha órbita, né? Se eu pego uma órbita aqui, ela vai ser uma órbita de um ponto x1, ela vai ser atraída por essa órbita periódica se a hora que eu começar a iterar, né? A iterar esse ponto x1 pra números grandes de N, né? Pra índices muito grandes. Então, essa iterada vai estar em um desses três conjuntos. Então, vai se aproximar de pelo menos um desses pontos. E aí, a gente tem a mesma ideia ali do caso contínuo, né? Que a gente tinha trazido em consideração, que era quando a gente tinha, por exemplo, uma órbita periódica e tinha uma órbita espiralando em direção a ela, né? Então, é a mesma noção. Só que agora, ao invés de um anelzinho ao entorno da minha própria órbita periódica, eu vou ter vários conjuntinhos abertos ali em torno desses pontos que formam a órbita periódica. Bom, então, na aula passada, né? A gente viu, né? Quando a gente tem um sistema discreto, né? E a gente conseguiu definir a órbita, né? Aquele passado, o passado e o futuro da órbita, né? Lembrando que o passado era na condição que eu tinha um sistema dinâmico, onde a função era invertível, né? E aí, a gente começa a pensar, né? Numa maneira de organizar essas órbitas, né? Porque aqui a gente viu, né? O nosso processo, como que a gente vê, né? Como que a gente entende esse conjunto, as órbitas, através de uma função, como que a gente entende elas, né? Mas seria uma coisa muito legal se a gente tivesse um mapa, né? Que cataloga todas essas órbitas. Então, a ideia de um fluxo de um sistema dinâmico discreto é exatamente essa. é um mapa que vocês podem pensar como um mapa, que eu vou ter o meu sistema dinâmico discreto, e aí, a partir dele, eu vou criar um mapa que organiza todas essas órbitas. Então, como que eu vou criar esse mapa? Da maneira mais intuitiva que a gente possa pensar. Então, dado um sistema dinâmico discreto, xf, né? Então, eu tenho um conjunto x e uma função f de x em x, vamos assumir que essa f é invertível para que eu tenha tenha futuro e passado, né? Nas órbitas, né? E dessa maneira, o que que eu tenho, né? O que que eu quero entender? Para cada ponto x0 pertencente a x, eu vou ter a órbita, né? A órbita de x0 por f, que vai ser o conjunto de todas as iteradas do ponto x0 através da f, né? Com n pertencente a n. E eu quero um mapa que cataloga todos esses pontos, né? Todos esses futuros e esses passados do meu ponto através dessa dinâmica. Então, com isso, eu vou definir um mapa F1 que sai do produto cartesiano x por z, né? Onde esse z vai estar denotando, né? Qual é o intervalo que eu tô, que eu tô interessado? E ele vai ser levado, né? Esse mapa, ele vai ter o destino no próprio conjunto x. E ele vai pegar o quê? Ele vai pegar uma duplinha xn, né? O x pertence ao xão e o nzinho pertence a z. E ele vai levar essa dupla em f a n de z, né? Na enésima iterada de x através de f. Então, dessa maneira, né? Para cada x fixo, né? Se eu olhar para o x fixo, né? E ver esses números aqui variando, né? Esses elementos variando conforme eu vario o n, opa, o n pertencente a z, eu tenho exatamente a minha órbita do elemento x. E dessa maneira, essa minha função f, ela faz um pouco mais, né? Claro que aqui, se eu colocar f de x 1, isso daqui coincide com a minha função aqui da minha, do meu sistema dinâmico, né? Porém, aqui, o que que ela tá fazendo, né? Essa função, ela tá basicamente catalogando todas essas, todas essas órbitas em um mapa só. Então, para que você entenda a dinâmica completa do seu sistema, basta que você entenda esse mapa. E esse mapa, ele tem umas propriedades interessantes, né? Primeiro, é a propriedade que a hora que eu avalio ele no n igual a 0, né? Avalio ele em um ponto x com n igual a 0, ele me retorna um ponto x. Justamente porque o que a gente definiu como f a 0, né? f a 0 de x era a identidade, né? Que era o próprio elemento x. Então, toda vez que eu coloco aqui o n, restrinjo essa segunda coordenada a n igual a 0, eu tenho aqui a minha função, essa minha f vira a identidade do conjunto x. E eu tenho uma outra propriedade também, que é essa propriedade de composição, que f avaliada em f de x n e m, né? Lembrando que aqui, o meu f, ele pega essa duplinha e manda num próprio elemento de x. Então, eu posso pegar esse elemento de x, né? f de x n e colocar ele aqui no meu domínio, ele vai estar no meu domínio, e aí eu vejo onde que este novo ponto vai. Mas quem que é esse, quem que é exatamente esse carinha aqui? Ele é o f a m, né? Como aqui eu tô com m na segunda coordenada, é o f a m aplicado no ponto. O ponto é f a n de x. Mas eu sei que eu aplicar o mapa f n vezes e depois m vezes, equivale ao aplicar o mapa f m mais n vezes no ponto x. E dessa maneira, eu tenho que esse carinha aqui é exatamente o meu mapa f aplicado em x com a segunda coordenada n mais m. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que esse mapa, ele se comporta muito bem aqui com a soma, com a soma desses números inteiros, né? Ele transforma a composição em somas. Então, é muito intuitivo pra que eu veja aqui como que as, como que as coisas estão, estão organizadas. E dessa maneira, né? Essas duas propriedades permitem a gente dar o nome específico, né? Pra essa, pra essa função, que é o nome de fluxo, né? E nesse caso, essa efona é chamada de fluxo associada a f. Então, aqui a gente tem uma maneira de organizar as nossas órbitas, né? De um sistema dinâmico discreto. Bom, em geral, aqui a gente tem uma propriedade mais geral desse, desse, que tá sendo satisfeita por esse, por essa função efona, que eu criei a partir desse sistema dinâmico, que é a entidade matemática conhecida como ação de grupo. Então, aqui o meu, o meu conjunto Z, né? Eu não tenho somente um conjunto Z, né? Eu tenho um grupo aditivo Z. Então, eu tenho o Z associado com uma, uma, uma soma, né? Eu tenho uma soma associada de números inteiros, e essa soma satisfaz aquelas propriedades que a gente tá cansado de saber, né? Associatividade, comutatividade, elemento neutro, inverso aditivo e tudo mais. Então, em particular, né? Ela vai ser, ele vai ser um grupo. E a gente vai, essa função aqui que a gente colocou, efona, ela, num contexto mais geral, onde eu tenho apenas um grupo e não esse grupo específico Z, ela é chamada, uma função que satisfaz essas propriedades, ela é chamada de ação de grupo. Então, o que que é um grupo, né? O grupo é um conjunto G com uma, uma operação, que eu vou denotar como ponto, e essa operação, né? Ela tá definida de G por G e chega em G. Ela é uma função que faz exatamente isso. E aqui ela satisfaz, ela tem que satisfazer três propriedades pra que a gente chame esse carinha aqui de grupo, igual com o espaço vetorial. Então, aqui quando eu tenho a primeira parte, a associatividade, se eu tenho três elementos de G, G1, G2, G3, então eu tenho a associatividade. Ou seja, se eu fizer primeiro o produto G1 por G2 e depois pegar esse resultado e fazer o produto por G3, é a mesma coisa do que eu fazer primeiro o produto de G2 por G3 e depois pegar esse resultado e fazer o produto de G1 por esse resultado. Então, aqui a ordem que eu faço essas, essas, essas operações não vai, não vai alterar o meu resultado. O segundo, a segunda propriedade que o grupo tem que satisfazer é a existência desse elemento, que é o elemento neutro, né? Então vai existir um elemento que a gente usualmente denota por E, que é um elemento de G, de maneira que a hora que eu faço a operação E por G e G por E, elas geram o mesmo, o mesmo elemento, que é o elemento G, pra todo Gzinho que eu pegue dentro do meu grupo. Então, aqui é o elemento neutro. E eu tenho a propriedade de inverso. Então, todo elemento de G, ele vai ter que ter um inverso. O que que significa o inverso do elemento G? Vai existir um elemento que a gente denota por G a menos 1, esse G a menos 1 vai ser um elemento de G, de maneira que a hora que eu faço essa operação, né? G por G a menos 1, ela tem que ser igual a operação de G a menos 1 por G, que tem que ser exatamente igual ao número E, certo? Então, dessa maneira aqui, a gente tem um grupo, né? E aqui o X, ele vai ser um conjunto, né? Quando eu tenho um grupo agindo em um conjunto. Então, dessa maneira, o que que vai ser uma ação? Aqui uma ação à direita, né? Existem ações à esquerda também, mas aqui a gente tá interessado a ação à direita. Uma ação à direita desse grupo G no conjunto X, ele vai ser simplesmente uma aplicação que pega um elemento de X, um elemento de G e leva em um novo elemento de X. E essa aplicação tem que se comportar bem com a operação do grupo. Ou seja, a hora que eu pego FI de X por E, quando eu pego aqui o elemento, o elemento neutro aqui, né? Eu tenho que FI de X por E é igual a X para todo o X do meu conjunto. Então, esse, quando eu restrinjo essa minha segunda coordenada a esse elemento E, então eu tenho a identidade, eu tenho que esse mapa FI tem que ser a identidade. E além disso, ele tem que se comportar bem com relação ao produto, né? essa operação. Ou seja, a hora que eu aplico FI em FI aplicado em XG e aplicado aqui em H, então isso é o mesmo que FI aplicado em X e G por H, aqui na segunda coordenada. Então, aqui eu tenho essa definição de ação de grupo, e aí quem é lá da álgebra, quem é também da geometria, às vezes estuda muito esse tipo de entidade matemática, aqui, que é uma propriedade bastante interessante, que dá muitos resultados para a gente. E o nosso fluxo, que a gente acabou de ver, né? Ele é exatamente, ele é exatamente uma ação do grupo aditivo Z, né? Quando eu considero Z com mais, no conjunto X, né? Então, aqui eu defini esse carinha aqui, nada mais é do que um exemplo, não um caso específico de uma ação de um grupo, certo? Então, dessa maneira, a gente tem, né? A gente, qual foi o nosso caminho? A gente partiu de um sistema dinâmico discreto, definiu aqui o fluxo que organiza as nossas, que organiza os nossos elementos, né? Ele organiza as nossas órbitas de cada um dos elementos. Então, quando eu tenho uma ação, né? Eu também tenho esse conceito de órbita, tenho todos, basicamente, todos os conceitos que a gente definiu anteriormente, a gente pode passar, de certa maneira, para uma ação de grupo, né? E aí vem a questão, né? Lembra que eu disse para vocês a diferença do tempo de sistema dinâmico discreto e sistema dinâmico contínuo? A diferença é exatamente nos dados que a gente tem, né? Nos dados do sistema dinâmico discreto, a gente analisa a mudança em intervalos de tempo, né? Então, a gente tem um conjunto discreto de dados. Agora, quando eu estou num sistema contínuo, né? Eu quero ter a continuidade do tempo respeitada. Então, eu quero conhecer a situação do meu sistema a cada instante de tempo. Então, eu não gostaria de ter aqui apenas conhecer essas mudanças quando eu tenho situações discretas, e sim com um tempo contínuo, né? Que seria o tempo real, né? Que ele exibe essa continuidade do tempo que a gente tem de experiência na nossa vivência, né? Então, nesse caso, a gente pode pensar. E se a gente pegar, a gente viu aqui que o caso, esse F1 aqui, esse fluxo, né? Que organizava as órbitas, ele era um caso específico, né? Dessa ação de grupo. E aqui, o G, né? Eu posso pegar qualquer G. E se eu pegar aqui esse G, ao invés de pegar o Z+, eu pegar o grupo aditivo R+. Dessa maneira, eu vou ter, né? Eu vou ter um fluxo em tempo contínuo, né? Então, eu vou ter um mapa, né? O que ele vai ser um mapa F1, que vai sair de X por R, elevar em X, e ele satisfaz as mesmas propriedades, né? F1 de X, zero, vai ser X, lembrando que o zero, aqui vai ser o elemento neutro da adição, né? Dos números reais. E aqui, como eu tô com... Essa operação vai ser a soma. Então, significa que F1 aplicado em F de X, T e S é igual a F1 aplicado em X, T mais S, né? Então, essa composição aqui, eu transformo ela em soma. Isso deve valer pra todo instante de tempo T e S. E qualquer elemento X do meu conjunto. Dessa maneira, eu posso colocar aquele conjunto, né? Que eu chamava de órbita. Eu posso generalizar pra um fluxo que tem essas propriedades. Eu posso generalizar esse conceito pra fluxos em tempo contínuo. E nesse caso, o que seria a órbita do X? A órbita do X seria esse fluxo, né? Aplicado aqui com o X fixo. E eu vejo a situação desse ponto em todo instante de tempo T. Então, diferentemente da órbita do sistema discreto, que eu tinha um conjunto ali enumerável de pontos, aqui não, né? Aqui, numa órbita de X, eu posso ter um conjunto não enumerável, né? Posso ter um conjunto aqui que tem a mesma estrutura do conjunto dos números reais, desculpa. E nesse caso, né? Eu tenho que esse mapa aqui, ele tem a mesma característica, ele tem a mesma motivação do mapa que a gente criou do fluxo de sistema dinâmico discreto. Justamente porque aqui eu vou analisar o que acontece com o dado, né? Com o ponto X a cada instante de tempo. Então, a partir dessa abordagem de fluxo, a gente já consegue generalizar, né? O que seria um sistema dinâmico em tempo contínuo. Nada mais é do que o estudo de um fluxo. Um fluxo definido dessa maneira aqui. Quando eu tenho uma ação do grupo R em um conjunto X, eu posso enxergar essa ação como um sistema dinâmico e identificar essas propriedades. Então, aí a pergunta que vem em seguida é a seguinte, né? A gente não partiu do fluxo do tempo discreto, né? A gente não partiu desse fluxo discreto na primeira aula, né? O que a gente definiu? A gente definiu um tipo de sistema que gera um fluxo discreto. Que gera um fluxo dessa forma que satisfaz essas propriedades. Só que agora eu tenho a situação inversa, né? A partir dessa abordagem aqui, eu tenho o fluxo, né? E eu gostaria de definir uma situação, né? Um tipo de sistema que me gera um fluxo em tempo contínuo. Então, a nossa próxima pergunta, né? É como que a gente pode obter esse fluxo em tempo contínuo. E a resposta para isso são as equações diferenciais ordinárias. Bom, eu acredito que vocês já devem ter tido contato com equações diferenciais ordinárias. Até mesmo em cursos, não somente de matemática, na física, na química. Você sempre tem situações que são descritas, né? Através de uma taxa de variação. E todo sistema que é descrito, toda situação que é descrita através de uma taxa de variação em função do tempo, alguma taxa que muda em função do tempo, a gente tem a situação que pode ser modelada por uma equação diferencial ordinária. Então, esses tipos de equações, eles estão presentes aí em várias situações da nossa vida, né? Como estudo de moléculas, estudo de... Algum estudo espacial, né? Quando você tem algum objeto caminhando no espaço, você tem esse tipo de estudo. Pêndulos, né? Oscilações, você pode estudar oscilações através de EDOs, por exemplo. E essas oscilações, elas têm aplicações em diversas áreas, por exemplo. Você pode enxergar o movimento das placas tectônicas. Você pode enxergar o estudo de terremotos. Todos esses fenômenos, você tem uma descrição, ou pelo menos uma modelagem, uma aproximação, através de uma equação diferencial ordinária que envolve algum tipo de oscilação. Então, todos esses sistemas mecânicos, eles são origem desse tipo de objeto matemático. Então, por isso, isso é uma enorme motivação para que a gente busque propriedades interessantes, né? Busque uma sistematização e uma formalização desse objeto, né? Então, com isso, a gente tem uma equação diferencial ordinária e a gente já vai ver que ela vai dar origem a um fluxo. Então, o que é uma EDO? Uma EDO nada mais vai ser, aqui eu vou precisar, de um conjunto aberto aqui. Estou colocando contido em Rn. Se vocês preferirem, pensem em R2. Pode trocar esse n por 2 para ficar mais fácil, para vocês terem uma visualização melhor. E a gente vai precisar de uma função, uma função definida nesse conjunto aberto, chegando nesse Rn. E aqui eu vou pedir uma classe de diferenciabilidade grande dela. Vou pedir uma classe C1. Então, eu vou pedir que essa função seja diferenciável, contínua, claro, e que a diferencial dela também seja contínua, né? Isso vai garantir que a gente tenha boas propriedades aqui para as nossas soluções, o que é o nosso primeiro objeto de estudo. Claro que o estudo de EDOs não se limita a estudo de EDOs que tem toda essa regularidade, né? Porém, isso fica para uma outra oportunidade, né? Então, uma equação diferencial ordinária nada mais vai ser do que um sistema, aqui que eu vou ter um sistema de variáveis, né? Vou ter variáveis x1, x2, xn. E eu vou imaginar que essas variáveis, elas variam em função do tempo. E eu quero saber qual que é a taxa de variação dessas variáveis em função de tempo. Então, eu defino aqui x ponto igual a dx dt. Esse dx dt vai representar qual é a taxa, né? Qual a velocidade que essas variáveis estão se movendo dentro do meu conjunto A ao longo do tempo. E eu vou exigir que essa taxa de variação seja dada exatamente através dessa função f. Então, eu vou buscar, né? Eu vou buscar funções x1, x2, xn, né? Aqui, lembrando que estou analisando variação em função do tempo. Então, vejo essas variáveis em função do tempo. E eu busco, né? Eu busco curvas, né? No meu espaço, de maneira que a hora que eu derivo essas curvas, a hora que eu vejo a variação dessas variáveis com relação ao tempo, ela é dada exatamente pela minha função, pelo meu campo, né? Isso é chamado de campo de vetores, pelo meu campo f aplicado nessas variáveis. Então, dessa maneira, o que eu estou buscando, né? Aqui eu posso escrever essa equação na forma de equações escalares, que fica um pouco mais simples, né? Pensando nessa identificação das variáveis. Aqui eu posso colocar minha f, né? Com umas funções coordenadas, f1, f2, fn. E nesse caso, eu vou ter que x1 ponto, ele tem que ser igual a f1 aplicado em x1, x2, xn. x2 ponto é igual a f2 aplicado em x1, x2, xn. E assim por diante, né? Então, aqui com ações diferenciais, vocês já devem ter visto lá no curso de cálculo 1, às vezes aparece isso, né? Quando a gente está buscando soluções de uma equação, né? Da forma y' de t igual a y de t, por exemplo. Qual é a função que satisfaz essa EDO, né? Então, o que seria a EDO? Seria y' igual a y, né? Então, a gente está buscando nessa variável, vendo como ela varia com o tempo, e está buscando essa função aqui de maneira que a hora que eu derivo ela, isso, essa condição aqui é satisfeita. E aí eu tenho a definição do que é a solução, né? Então, a gente define, claro que isso é somente uma formalização, onde vem o nosso interesse, é o que significa a solução dessa EDO, né? Então, a solução dessa EDO vai ser o quê? Vai ser uma função diferenciável, definida no intervalo aberto isão, ela vai estar definida nesse intervalo aberto e vai chegar em A. Ou seja, vai ser uma curva, né? Aqui eu vou ter um único parâmetro, e essa função vai me descrever uma curva dentro desse meu conjunto A. Então, eu vou ter meu A, e essa minha curva Φ vai ser uma parametrização, essa minha Φ vai ser uma parametrização de alguma curva em A. Então, aqui eu vou levar T em Φ de T, e ela vai ser uma solução da minha EDO, se somente ser a hora que eu derivo essa curva, eu derivo essa função diferenciável, a hora que eu derivo ela, eu tenho que essa derivada é exatamente F aplicada na minha própria Φ de T para todo T pertencente a I, certo? Então, aqui eu tenho uma definição do que significa a solução de uma EDO. Bom, então, agora que a gente já tem esses dois elementos, a nossa pergunta é quando que ela existe? Eu posso definir, posso chamar qualquer coisa de solução, né? Mas não significa que essa coisa vai existir. Então, como todo matemático preza pela existência do objeto que ele está estudando, caso contrário, você está estudando conjunto vazio, e o conjunto vazio, em geral, não é nada interessante. Então, a gente tem que provar, né? A partir dessas duas definições, a gente tem que buscar condições de maneira que essa solução que a gente quer estudar, essas soluções dessa EDO, de maneira que elas existam. E é exatamente o que o Teorema de Existência e Unicidade para EDOs, ele diz para a gente. Ele diz aqui que se eu tenho um aberto, A contido em Rn, que contém um ponto X0, peguei o aberto A, peguei um ponto X0, lá dentro do A, tenho um campo, né? Uma função F que sai de A e chega em Rn, que vai ser uma função de classe C1. Então, qual que vai ser a minha consequência, né? Desse Teorema. Eu vou ter que existe algum Y0 positivo e uma solução Φ definida aqui no meu intervalo fechado de extremos menos Y0, Y0, que satisfaz um problema de valor inicial. O que que significa isso? Significa que ela satisfaz a minha EDO, ela é uma solução da minha EDO, conforme essa definição. E, além disso, ela satisfaz essa condição inicial. Ou seja, a hora que eu avalio ela no tempo zero, né? Ela é exatamente o ponto que eu dei aqui dentro do meu espaço. Então, eu vou obter a solução a partir de um ponto, né? A solução é construída ao redor desse ponto que eu estou dando, que é a condição inicial. E, nesse caso, a gente ainda tem a propriedade de unicidade, certo? O que que significa a propriedade de unicidade? Significa que se eu tenho uma outra solução Ψ que está definida em um intervalo I, claro que esse intervalo I vai ter que conter o zero, né? Para que eu possa satisfazer a minha condição inicial, que ele seja uma solução aqui, e ele tem que ser uma solução da minha EDO, e também tem que satisfazer que Ψ de zero é igual a X zero. Se eu tiver uma outra solução aqui, eu vou ter garantido, através desse teorema, que existe um novo Epsilon zero estrela positivo, que pode ser menor do que o Epsilon zero, ele vai ser menor ou igual, de maneira que esse intervalo fechado de extremos menos Epsilon zero estrela e Epsilon zero estrela, ele vai estar contido dentro do domínio das duas curvas, da curva Φ e da curva Ψ, e dentro desse domínio, essas duas curvas vão coincidir. Então Φ de T vai ser igual a Φ de T. Ou seja, eu não vou conseguir encontrar aqui duas curvas, né? Duas curvas passando aqui pelo meu X zero. Eu não vou conseguir fazer exatamente essa façanha, justamente porque o teorema de existência e unicidade, ele me impede nisso. Aqui, para ser mais simples, gente, vamos pensar que essas funções aqui, essas soluções, vamos pensar que a gente está com um campo em que essas soluções, elas estão definidas para todo o conjunto da reta real. Então a gente não vai ter mais esse conjunto aqui menorzinho. Então qual que vai ser o nosso conceito hoje? A gente vai ter um problema de valor inicial e a partir dele a gente vai ter que ele vai ter uma solução Φ que está definida em todo R, chegando aqui dentro do meu conjunto A. Claro que não é todo o campo que satisfaz isso, mas para ser mais simples e para ser esse primeiro contato de muitos de vocês com esse tipo de situação. Então a gente vai assumir essa propriedade. Então com isso, né? Com isso a gente tem a existência das soluções. E agora o que essas soluções vão determinar? Essas soluções vão determinar qual que é a que eu peguei uma condição inicial, certo? Lá do meu, x₀. E aí eu vou ter essa IDO que vai controlar o movimento dessa minha partícula, né? Comecei com essa partícula e a IDO controla o movimento. E essa minha Φ aqui, ela representa o caminho que essa trajetória, esse ponto, ele vai percorrer no meu conjunto A conforme o tempo varia. Então pensa que ele é uma curva assim. Então eu vou ter aqui o caminho que ele vai percorrer a cada instante de tempo, certo? A cada instante de tempo. Eu vou estar aqui T, aqui S, eu vou estar em um ponto dessa curva, né? Então vou conseguir medir qual que é o movimento dessa partícula. E aqui o que eu vou ter, né? Eu vou ter que um sentido nessa curva, né? Não é somente uma curva. Eu vou ter um sentido justamente por conta do aumento ou não do tempo, né? Eu tenho aqui que pra tempo T igual a zero, eu estou aqui nesse meu ponto X zero. Então se eu aumentar o tempo T, né? Pra considerar um tempo positivo. E esse ponto, ele for aqui pra minha direita, né? Ele for pra um ponto aqui. Então eu vou saber que a orientação da minha curva, né? Ela tá pra cá, né? Eu sei que quando eu aumento o tempo, né? A minha órbita, ela vai pra... O meu ponto, ele vai caminhar nesse sentido. E não no sentido reverso, né? E se eu quero enxergar o passado, né? Eu sei que esse ponto aqui, no passado, ele estava antes, né? Antes de chegar aqui. E portanto, tenho aqui essa orientação. Também indica que quando eu quero ir pro passado, né? Eu tenho que ir no sentido reverso dessa seta, né? Então dessa maneira, né? A gente consegue, através disso, a gente consegue determinar ali a posição dessa curva, desse ponto, a cada instante de tempo. Então aqui, essa minha trajetória, né? Essa minha função, ela funciona basicamente, se eu pego o conjunto dos pontos Φ de T, né? Com T pertencente a R. Isso daqui vai me dar exatamente a mesma noção de órbita que eu tinha do ponto x₀ anteriormente, né? O que que era a órbita anteriormente? Você pegava um ponto inicial, que era o x₀, e você via a iteração desse ponto, né? E aí você definia os pontos que ela ia. Como eram pontos, né? Você não conseguia orientar de uma maneira visível, pelo menos, né? Claro que ficava orientada dependendo da ordem que a gente fazia. Mas quando a gente tá aqui com uma curva, fica mais fácil, né? A gente tem essas setas que ajudam a gente nessa tarefa. Então, com isso, a gente tem essas soluções que vão fazer o papel das órbitas. Vão fazer basicamente o mesmo papel das órbitas. E elas são chamadas aqui de trajetória. Vai ser a trajetória do meu campo, da minha EDO, que passa pelo ponto x₀ em tempo t igual a zero. Bom, então, dessa maneira, a gente pode usar essa noção de órbita. O que que era o fluxo em tempo contínuo? Ele era, o fluxo, ele era uma maneira de catalogar as minhas órbitas. Agora, como eu tenho essas órbitas já, então, eu vou definir uma função que cataloga essas órbitas, né? Da maneira mais simples que eu possa, que eu possa definir. E vou ver se, de fato, ela satisfaz aquelas propriedades. Então, eu vou definir a minha função EFona de A em R, chegando em A, certo? Agora eu tô, uma ação, né, do fluxo, do, do, do grupo R, dentro do, do meu conjunto A, né? Que é onde o meu campo está definido, onde o meu espaço está definido, que é o meu espaço de estados, né? O espaço de fases aqui. E aí eu vou definir ela levando a dupla x₀, t, vai levar essa condição inicial e esse tempo, em quem? Vou pegar o x₀ e escolher, vou ter que existe a minha solução desse problema inicial, que eu vou denotar aqui por fio de x₀. E aí eu vou pegar essa solução e avaliar aonde? No tempo t. Dessa maneira, quando eu pego um x₀ fixo, né, quando eu considero o conjunto f de x₀, t, com t pertencente a R, eu tenho exatamente o conjunto de todos os pontos, né, da curva, né, que define que é a solução do problema de valor inicial. E dessa maneira, isso é exatamente a órbita que eu tinha proposto anteriormente, através da generalização do conceito da órbita discreta. Então, aqui a gente tem esse mapa e, claro, que a gente tem que verificar que ela satisfaz essas propriedades aqui, para que ela seja chamada de fluxo, né, de fluxo contínuo. E ela satisfaz, por quê? Primeira propriedade, se eu pegar aqui um ponto x₀ em A, né, e avaliar f em x₀, zero, isso é quem? Pela minha definição, isso vai ser a solução do PVI, x ponto igual a f de x, com x de zero igual a x₀, e isso vai ser exatamente φ de x₀, aplicado em tempo zero. Mas, como eu tenho a solução de um problema de valor inicial, essa solução lá tem que satisfazer que, em tempo zero, ela passa pelo ponto que eu dei. Então, aqui, quando o tempo é t igual a zero, eu tenho exatamente o ponto x₀. Ou seja, f de x₀, zero, é igual a x₀ para todo ponto do meu domínio. E, com isso, tenho a primeira propriedade de fluxo satisfeita. Agora, vamos para a segunda, né? O que é a segunda? A segunda é que f, aplicado em f de x₀, t, para algum x₀, né, e algum t e algum s, f aplicado em f de x₀, t e s, na segunda coordenada, é igual a que, né, eu tenho que provar que é igual a f de x₀, t mais s. Isso que eu tenho que provar. Bom, mas quem que é esse carinha aqui, pela definição? Pela definição do meu mapa, isso é f, aplicado em f de x₀, t, s. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou observar que se eu criar uma funçãozinha aqui, psi de s, né, lembrando que a minha f de x₀, ela está definida aqui para todo f, certo? E aí eu vou definir a minha psi de s, eu vou definir como f de x₀, de t mais, aplicado em t mais s. Então, eu estou praticamente com a mesma curva, f de x₀, né, exatamente a mesma curva, só que eu estou considerando uma nova parametrização para ela, né, uma parametrização aqui que está deslocando aqui o meu início, né, quando s é igual a zero, eu não parto mais do ponto x₀, eu parto do ponto f de x₀, t. Bom, agora, essa funçãozinha aqui, se eu derivar ela, dpsi com respeito a s, né, eu vou aplicar a regra da cadeia, isso vai ser o quê? Vai ser a derivada de φ de x₀, né, com respeito a t, né, a sua variável, aplicado em t mais s, vezes 1, né, porque aqui eu tenho a regra da cadeia, não vai ter problema nenhum. Quem que é a derivada desse carinha aqui? Esse carinha aqui, a minha φ de x₀, ela é solução do meu PVI. Então, esse carinha aqui é exatamente f aplicado em φ de x₀, t mais s. Mas quem que é f de x₀, t mais s? É exatamente a minha ψ. Isso é f aplicado em ψ de s. Então, eu tenho que a minha ψ, ela é uma solução da minha EDO. E, além disso, ela satisfaz essa, a condição de que ψ de zero é igual a φ de x₀, t. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que, na verdade, essa minha ψ, ela é a minha φ, φ de x₀, t. Ou seja, a solução do PVI, x ponto igual a f de x, com x de zero igual a φ de x₀, t. Para esse carinha, esse tempo específico. E, dessa maneira, quem que vai ser essa AF aplicada nesse ponto com tempo s? Vai ser essa solução, que vai ser nada mais do que a ψ, vai ser a minha ψ aplicada em tempo s. Quem é a minha ψ aplicada em tempo s? É a φ de x₀ aplicada em t mais s. Bom, quem é a minha φ de x₀ aplicada em t mais s? É exatamente a minha f, né? Aplicada em x₀, t mais s. Ou seja, é a minha trajetória que passa por x₀ aplicada nesse tempo, nesse tempo t mais s. Então, esse carinha aqui vai ser igual a f de x₀, t mais s. Então, eu tenho exatamente as mesmas propriedades de fluxo. Então, eu tenho que essa minha função aqui, ela, na realidade, ela é uma ação do grupo aditivo r dentro do meu conjunto a, né? de maneira que eu tenha essas... Ela é uma ação desse grupo. E, portanto, como eu tenho aqui o r contínuo, né? Tenho essa variação contínua, né? Nesse parâmetro. Então, eu tenho exatamente a definição do que seria fluxo. E aqui é um fluxo em tempo contínuo. Então, da mesma maneira que a gente tinha o xf, né? E construía um fluxo discreto, né? Um fluxo aqui de x por z em x, aqui a gente tem, né? A gente tem uma IDO definida aqui para x pertencente a A. E a gente constrói um fluxo em tempo contínuo nesse domínio, né? a por r chegando em A. E, com isso, a gente estende essa definição de fluxo. Então, dessa maneira que a gente pode ver, né? Por isso que, quando a gente fala de sistema dinâmico e contínuo, basicamente, isso é o estudo de EDOs. Porque é a maneira mais simples aqui que a gente tem de construir esses fluxos em tempo contínuo. Bom, então, vamos agora fazer um exemplo, né? Sobre o que é uma EDO, né? Então, aqui peguei uma EDO bem simplesinha, que é em dimensão 1, né? Então, aqui eu estou pegando n igual a 1, o meu Rn. E, dessa maneira, vou pegar um análogo de uma equação que a gente viu. E a gente vai ver que, nesse caso, as nossas órbitas, elas são extremamente diferentes do que as órbitas lá do nosso sistema discreto. Então, a gente vê que a análise do sistema discreto e a análise do sistema contínuo, apesar de estar relacionadas de alguma forma, a gente vai ver isso no finzinho da aula, elas possuem particularidades diferentes. diferentes. Então, a gente vai ver aqui uma equação que a gente já viu análoga dela no sistema discreto, no mundo discreto, que é a equação logística. Então, aqui, novamente, eu tenho o estudo de uma população. Então, o N é o número de seres dessa população. R é a taxa de crescimento. E, aqui, eu estou analisando esse K, aqui. K é aquela capacidade de carga, lembram dela? A capacidade de carga é, basicamente, a quantidade de indivíduos, de indivíduos dessa população que o seu ambiente vai suportar, que esse ambiente vai fornecer condições favoráveis para essa população existir. Então, dessa maneira, a gente tem a variação desse número, né? D, N, D, T. A gente tem a variação dessa população dada por essa expressão. Então, a gente quer achar o número, né? Dado que a minha população varia conforme essa regra, qual que é o número de seres da minha população? É isso que a gente está descrevendo através da equação logística. Então, D, N, D, T vai ser igual a R, N vezes 1 menos N sobre K. Lembrando aqui que N é a variável, então N vai fazer o papel do meu X, e aqui eu estou analisando N como uma função dependendo de P. Bom, aqui um exercício que vocês podem fazer, isso daqui é uma equação aqui que pode ser separável, né? E você consegue resolvê-la de maneira bem fácil, ou até você consegue implementar ali uma abordagem de Bernoulli, né? Para resolver essa equação. E você obtém, nesse caso, a gente consegue obter explicitamente a solução dessa equação. Uma coisa que é importante, né? Para que vocês não fiquem com a ideia errada desse fato. Esse teorema, né? De existência e unicidade, ele te dá a existência dessa solução, ele te dá a unicidade, e ele até fornece um método que você vai buscar essas soluções, que é o método das aproximações sucessivas, ou método de picar. Ele te fornece uma regra para você chegar próximo dessa solução. Porém, ele não vai te fornecer uma expressão fechada para essa solução. Então, muitas das vezes, a gente não vai conhecer de maneira explícita quem que é essa solução φ. E, portanto, esse fluxo que a gente definiu, diferentemente lá do caso discreto, que ele era explícito, né? Se eu conheço a F, eu posso conhecer todas as iteradas da F. Então, nesse caso, é diferente. Mesmo que eu conheça o campo, eu posso não ter a minha expressão, uma condição explícita para esse fluxo. E ele pode ser dado ali somente com uma existência, com algumas propriedades. E aí, para você identificar, né, como esse fluxo se comporta, você vai ter que buscar novas estratégias. Que isso é o que move o mundo de sistemas dinâmicos na parte de teoria qualitativa de sistemas dinâmicos. Bom, nesse caso, né, diferentemente do caso geral, a gente tem uma expressão, né? Porque a gente consegue integrar aqui essa equação de maneira bem fácil. E a solução dessa equação, ela vai ser dada por Nzão de T igual a K dividido por 1 mais Kzão sobre N0 menos 1 vezes exponencial de menos RT, certo? E aqui, ela vai satisfazer, né, que quando eu avalio isso em zero, então aqui vai ser K mais K sobre N0 menos 1 e vou obter exatamente o N0, né? Então esse N0 que apareceu aqui é exatamente a condição inicial. Então, dada um número, né, um N0, dada uma quantidade de seres da sua população, essa função vai dizer, dadas essas condições do problema, essa função vai te dizer como esse número varia, como ele se modifica com o passar do T, certo? E nesse caso, quem que vai ser o fluxo? O fluxo vai ser a função que sai de R por E, chega em R, lembrando que esse caso aqui está definido em R, e ele vai ser, vai levar N0T em K dividido por 1 mais K sobre N0 menos 1 vezes exponencial de menos RT. Então, para cada T e para cada N0, esses valores vão mudar, né? E eu vou ter o catálogo de todas as órbitas desse sistema. Bom, e aí por que que eu estou, por que que eu disse para vocês que isso muda, né? Bom, vamos tentar ver agora quem que é a órbita do N0, como que ela se comporta em função do tempo, né? Então, aqui, a gente vai estar se preocupando, né? Aqui, como a gente está analisando o número de seres da população, a gente vai se preocupar nesse primeiro momento com o tempo positivo, né? E aqui a taxa de crescimento eu vou assumir que ela é positiva, certo? E aí, dessa maneira, eu tenho que a órbita, né, de uma condição inicial aqui, ela vai ser dada através desse conjunto aqui, E eu tenho também a, basicamente, a noção, né? De que a gente não vai começar com o número de integrantes da população negativo, né? Isso só vale, só vai ter sentido aqui, biológico, se eu começar com o número positivo de seres na minha população, né? Porque não tem como eu começar com menos um ser. Então, aqui o meu N0 vai ser sempre positivo. E aí a gente tem algumas particularidades dessa órbita. Primeira particularidade, se o meu K, ele for igual a zero, a órbita dele vai ser igual a zero, né? Esse carinha aqui vai ser zero. E toda essa órbita vai ser constante, igual a zero, em função do tempo, né? Então, se eu plotar a minha órbita aqui, né? Ela vai ser, vai ter exatamente essa carinha aqui. Agora, se eu pegar aqui o meu K igual, desculpa, se eu pegar a minha condição inicial, N0, igual a K, o que que vai acontecer? Se eu coloco ela igual a K, aqui eu vou ter que esse fator que multiplica essa exponencial, ele vai zerar. E, portanto, essa órbita aqui, na verdade, não vai variar com respeito ao tempo e vai ser constante igual a K, né? Então, eu tenho que essa órbita, ela é fixa, igual funcionavam os pontos fixos anteriormente. E, nesse caso, eu tenho que a minha órbita aqui, se eu ploto aqui no plano N aqui na... N e T, né? T na horizontal e N na vertical. Então, eu vou ter aqui que essa solução aqui, ela é constante, certo? Então, eu vou ter essas divisões. Bom, agora, eu já vi ali que a solução é única, né? Então, não vou ter aqui, não vou ter cruzamentos aqui de soluções. E aí, o que que a gente vê? O que que a gente vê? Se o meu N0, ele for menor do que o K, se ele estiver abaixo, se eu começar com uma condição abaixo, um número de população menor do que esse K, eu vou ter que esse fator aqui que aparece multiplicando a minha exponencial, ele vai ser positivo, certo? Ele vai ser positivo. E aí, a medida, né? A medida que eu vou... o que eu vou aumentando, né? Ele vai ser positivo. O meu R também é positivo. Então, o que que eu tô fazendo quando eu aumento o tempo, né? Quando eu faço o meu tempo ir pra mais infinito, por exemplo. Eu tô aumentando aqui esse fator por algo positivo, então, esse denominador está aumentando. O que significa aqui que eu tô chegando aqui mais próximo, mais próximo do que o 1, certo? Vou chegar mais próximo aqui do número 1, por baixo, né? E dessa maneira, vou me aproximar da condição X, N igual a K, né? Então, vou me aproximar nessa minha... nesse meu fator. Então, dessa maneira aqui, quando eu pego aqui uma condição aqui, ela vai ir assintótica, né? Com N0 menor do que K, ela vai vir assintótica pra esse carinha aqui. Agora, se eu pego... se eu pego... Desculpa, só aqui... Aqui, acho que tá invertido, né? Na verdade, o N0 aqui tá invertido nesse carinha aqui. Se N0 é maior do que K, isso acontece, né? Então, eu tenho exatamente isso. Ela vai diminuindo, né? Conforme o denominador aumenta, esse... A minha altura, né? Ela vai diminuindo e eu vou me aproximando cada vez mais do K. Agora, se o meu N0 ele estiver abaixo aqui do meu K, então, o que que eu tenho? Eu tenho que o K sobre N0 menos 1, ele vai ser negativo, né? E o que que acontece? Eu tô diminuindo alguns valores aqui, eu vou estar diminuindo esse... esse... esse meu denominador. O que significa que o número, ele vai estar... ele vai aumentar, né? Conforme o meu tempo aumenta. E dessa maneira, ele vai aumentar, mas ele nunca vai passar aqui do meu K. E, portanto, ele vai tender a K quando o tempo tende a infinito, né? Justamente porque quando o T tende a mais infinito, esse carinha aqui vai pra zero, né? E aí a gente tem o nosso K. E assim, a gente tem esse retrato de fase aqui. Na verdade, não é um retrato de fase, mas a gente tem a plotagem das soluções. E a gente vê que as órbitas, elas são super bem comportadas, né? Elas estão se aproximando de K de uma maneira contínua. E, basicamente, aqui, se eu olhar pro meu espaço N, né? Se eu olhar pro meu... Aqui eu tô colocando a plotagem das minhas soluções. Mas se eu olhar pro meu espaço de fases, né? Que, na verdade, é o meu espaço de estados, né? O conjunto dos Ns, né? O que que eu vou observar? Eu vou observar que se eu começo com qualquer condição aqui menor do que o K, eu vou ser levado pra essa condição, pra esse ponto K, né? Que ele vai ficar fixo. O zero e o K são fixos. E se eu começo com uma condição maior do que o K, né? Então, esse número, né? A órbita dele vai tender de uma maneira pontínua ao ponto K. E, dessa maneira, as minhas órbitas, elas estão totalmente descritas através desse retrato de fase. E isso ocorre por quê, né? Porque, porque aqui a gente partiu dessa equação que era muito parecida com a equação logística, mas a gente tá enxergando aqui o fluxo, ele vai ser solução dessa IDO. Então, é um processo diferente do mundo discreto. E aqui a gente vê que a gente tem uma situação muito comportada, diferentemente de uma situação que é bastante caótica no mundo discreto. Então, aqui vocês podem ver que, em geral, quando o seu sistema, quando o seu fenômeno ele é descrito por uma equação diferencial ordinária, a gente tende a ser um pouco mais, a gente tende a ter uma situação um pouco mais comportada do que o sistema discreto. Não significa que é comportada, pode ser bem bagunçada a sua dinâmica, principalmente em dimensões altas. mas em dimensão baixa a gente tem uma dinâmica mais comportada, por exemplo, como em dimensão 1. Bom, e da mesma maneira que a gente teve para o outro caso, no caso do sistema discreto, eu posso definir os tipos de órbitas para o caso aqui do nosso sistema contínuo. Então, se eu tenho x ponto igual a f de x, uma EDO, e eu tenho o fluxo associado a ela, eu posso definir o análogo ao ponto fixo, que nesse caso ele vai ser um ponto de equilíbrio. Então, note que aqui a gente vai mudar a condição. Lembra que lá no caso do sistema discreto, a condição era que o f, que dava a sua dinâmica, a condição era que para ser um ponto fixo, a gente precisava que f de x0 é igual a x0. E aí ele ficava fixado através das iterações. Aqui a nossa noção tem que mudar, por quê? A gente está buscando uma curva que dá somente um ponto, então uma curva constante. Se a curva é constante, a derivada dela tem que ser zero. Então, para que um ponto possa ser chamado aqui de um ponto de equilíbrio, um ponto que fica estacionado, um ponto que fica fixado, então a gente tem que colocar a condição agora de que o campo avaliado nesse ponto ele tem que dar um vetor nulo para a gente, para que a solução seja constante. Então, aqui a gente tem uma mudança na condição, porém, a gente tem, claro que continua com o mesmo significado. Nesse caso, a órbita desse ponto x0 vai ser o próprio x0 e aqui a gente vai ter, o x0, ele pode ser chamado de ponto de equilíbrio, ponto singular, ponto estacionário, uma singularidade do campo f, vocês vão encontrar uma diversidade de nomes com respeito a essa propriedade, mas todas elas têm essa definição. E aí a gente, dado um ponto de equilíbrio, uma solução que fica ali sempre parada, a gente tinha as definições de estável, assintoticamente estável e instável. Aqui a gente pode replicar todas elas praticamente da mesma maneira. Então, ponto de equilíbrio, ele vai ser estável, se aqui eu tenho o meu A, e para cada vizinhança U desse ponto, eu acho uma vizinhança menorzinha dele, uma vizinhança V, de maneira que para qualquer condição inicial que eu pegue nessa vizinhança V, o meu fluxo, ou seja, a órbita através desse ponto, ela não vai sair de U para tempo positivo. Então, toda a semiórbita positiva vai estar contida dentro desse desse meu conjunto inicial, dessa minha vizinhança. Lembra que antes a gente colocava aqui para todo N maior igual que zero? Agora, como a gente está com a continuidade, então é P maior igual que zero. Da mesma maneira, ponto de equilíbrio vai ser assintoticamente estável, se ele for estável, e ainda, numa vizinhança da condição inicial, toda a condição inicial que a gente pega nessa vizinhança, a gente vai ter que o fluxo, o limite do fluxo em Xt, quando o t vai para mais infinito, ele vai para o ponto X0. Então, essa curva, ela vai convergir, ela vai, de alguma forma, se acumular no ponto X0. E um ponto fixo, ele vai ser aqui instável, um ponto de equilíbrio, ele vai ser instável, se ele não for estável, se não satisfaz essa condição, então, dizemos que ele é instável. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui que esse é um ponto de equilíbrio instável, e aqui um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Bom, aqui, então, a gente tem a mesma propriedade. Lembra que antes a gente verificava a derivada, a gente via se a derivada fosse diferente de 1, se ela tivesse um módulo menor do que 1, então, a gente sabia do ponto de equilíbrio, no ponto fixo, então, a gente sabia que era um ponto fixo estável, e se ela fosse maior do que 1, a gente tem um ponto fixo instável, lá no mundo dos discretos. Aqui, a gente tem a mesma situação, só que agora, como a gente está com uma função de Rn em Rn, então, a derivada vai ser uma matriz, então, se x0 pertence a A e for um ponto de equilíbrio e F é que tiver classe C1, se todos os alto valores da matriz forem estritamente negativos, então, esse meu ponto x0, ele vai ser assintoticamente estável, e se a minha matriz ela tiver um alto valor positivo, estritamente positivo, então, x0 vai ser instável, então, lembra que no caso, lá, o nosso problema era na situação derivada igual a 1, agora, a gente tem o problema na derivada igual a 0, desculpa, agora, na diferencial, né, do campo igual a 0, porque é essa condição que determina os alto valores da nossa função, né, então, aqui, em dimensão 1, se F' de x0 é menor do que 0, tem o assintoticamente estável, e se ela é positivo, eu tenho que ele é instável, né, então, aqui, fiz um exemplinho aqui, como eu estou com um tempo curto, eu vou passar direto, mas vocês têm as contas aqui que provam exatamente o que eu disse sobre a equação logística. bom, e a gente viu também a solução de, a definição de ponto periódico, né, da mesma maneira que a gente tem os pontos periódicos lá do sistema discreto, aqui a gente pode entender o que é uma solução periódica, né, então, o que vai ser uma solução periódica? Vai ser uma solução no meu sistema que, após a passagem de um tempo positivo, ela retorna para o início dela, né, então, se x0 pertence a satisfaz que não é um ponto de equilíbrio, né, porque não faria sentido classificar esses pontos como outro nome, então, se não é um ponto de equilíbrio e existe um tempo positivo de maneira que a órbita por x0 avaliada nesse ponto, nesse tempo t, ela volta no ponto inicial, então, a gente diz que a solução, né, fi de x0 vai ser uma solução periódica do nosso sistema. E, nesse caso, como que a gente define o período, né, o período anterior a gente pegava ali como o menor n, né, de maneira que eu regressava para aquele, de maneira que a interação de ordem n regressava por o ponto inicial, né, aqui não vai ser diferente, só que a gente tem que pegar como o ínfimo dos tempos, né, então, eu vou pegar todos os tempos positivos, de maneira que, nesse tempo t, ele volta em x0, né, aqui talvez não tenha sido a melhor anotação, vou pôr t1 aqui, então, vou pegar todos os tempos t1, de maneira que fi de x0, t1 é igual a x0, a solução volta nele mesmo, e vou pegar o ínfimo deles, né, qual que é o menor deles, né, a maior cota inferior desse conjunto. E, aqui, claro que esse conjunto aqui, ele vai ser não vazio, justamente porque o t está lá dentro, e ele vai ser limitado inferiormente pelo zero, pelo, pelo zero, e dessa maneira, a gente tem que o ínfimo aqui está bem definido. E, esse carinha aqui vai ser o período da nossa solução periódica. Nesse caso, a gente disse que a órbita por x0, ela é uma órbita periódica de período t0. Lembra que, quando a gente tinha um ponto periódico, a órbita por ele, ela era constituída por um número finito de pontos? Aqui, claro que não vai ser um número finito, né, porque a gente está aqui com um conjunto aqui contínuo, né, a gente está com um intervalo não degenerado. Porém, a gente pode, a gente tem que, ele é um compacto, né, então a propriedade que é preservada em analogia, né, do discreto para contínuo, é a compacidade dessa órbita. Então, nesse caso, a órbita de x0 vai ser o conjunto de todos os fios de x0, t, e ao invés de variar o t em r, eu vario o t entre 0 e t0, justamente porque depois ela vai voltar nela mesma e vai descrever os mesmos pontos. E dessa maneira aqui eu tenho um conjunto compacto, já que essa função aqui, ela é contínua, né. E, por último, né, se essa órbita aqui, que a gente não tinha muito essa noção anteriormente, mas aqui a gente já pode colocar porque é bastante utilizada, se essa órbita periódica, ela é isolada, ou seja, se existe uma vizinhança dessa órbita dentro do meu conjunto A, de maneira que nenhuma outra órbita é periódica, então a gente vai dizer que essa órbita, ela é um ciclo limite da minha, do meu, do meu campo. E aqui eu coloquei um exemplinho pra vocês, que é um exemplinho deste campo aqui, e essa órbita aqui, φ de t igual a cosseno t seno de t, vai ser uma solução periódica desse campo aqui, com um período 2π, e, portanto, ela vai ser um ciclo limite por quê? Porque aqui as soluções dessa equação, as soluções aqui dessa minha equação, quando eu ploto elas no meu R2, que seria o meu conjunto A, elas vão satisfazer o seguinte, essa solução φ de t cosseno de t está representada aqui, a origem vai ser um ponto fixo, e qualquer outro ponto que eu começo fora aqui desse círculo, qualquer outro ponto que eu pegue aqui, a hora que eu faço a solução, a hora que eu calculo a solução, eu vejo que essa solução ela vai ficar espiralando em direção a esse ciclo e nunca vai fechar, então nunca vai ser periódica. E da mesma maneira, aqui a hora que eu pego aqui um ponto que está dentro desse círculo, essa órbita vai espiralar em tempo positivo em direção a esse ciclo, a essa órbita periódica, e vai espiralar em tempo negativo em direção ao ponto fixo, então ela aponta, ela parte o futuro dela, o passado dela, desculpa, ela atende a essa origem e o futuro dela ela atende a essa órbita periódica. E dessa maneira nenhuma outra solução vai ser periódica e eu tenho que esse ciclo aqui, essa órbita periódica é um ciclo limite, certo? Muitas vezes órbitas periódicas também chamamos de ciclos, simplesmente. Bom, e aqui eu já introduzo para vocês, que eu já dei um spoiler do que eu vou falar no próximo slide, que é o retrato de fase. O que é o retrato de fase? É basicamente você pegar o seu conjunto ao qual a sua EDO está definida, você sabe que por cada ponto passa uma curva, passa uma curva solução, certo? Da sua EDO, uma única curva solução, e, portanto, você pode plotar todas essas curvas aqui dentro do seu conjunto A. Quando você faz isso, você dá origem ao que a gente chama de retrato de fase. Então, quando a gente tem uma EDO, x ponto igual a f de x, a gente vai definir o fluxo e com isso as órbitas, as órbitas sigma de x zero igual a f de x zero t com t pertencente a R. E a gente tem uma propriedade que se eu tenho um ponto x1 que pertence a uma órbita, que ele faz parte da órbita de algum x zero, então a órbita por esse ponto é igual à órbita por x zero. Ou seja, se eu pego dois pontos, mesmo com a parametrização diferente, eu nunca vou ter duas curvas soluções se interseccionando. Eu nunca vou ter duas curvas solução da minha EDO que se interseccionam em algum ponto. Se elas se interseccionarem em um ponto, então na realidade elas são iguais. Então, com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo ver que duas órbitas da minha EDO, quando eu pego dois pontos quaisquer, duas órbitas ou elas coincidem ou elas vão ser disjuntas. A gente só tem essas duas opções para nossas órbitas. Então, eu consigo particionar, eu consigo decompor o meu conjunto A na união dessas curvas, dessas órbitas. Então, por cada ponto de A vai passar uma única órbita desse sistema, passa uma única órbita desse sistema e com isso eu consigo escrever o conjunto A como a união das órbitas. E por essa condição eu sei que vai estar bem particionado. Eu não vou ter duas órbitas representando ali o mesmo... Desculpa. Eu nunca vou ter o mesmo ponto ali que vai estar em duas órbitas diferentes. Essa união aqui, na realidade, ela é uma união disjunta. então aqui eu posso particionar esse A como uma união disjunta de curvas diferenciáveis e com isso eu decomponho o meu conjunto A. Dessa maneira, quando eu coloco o conjunto A e eu dou uma munição dessa decomposição para ele, ele vai estar munido dessa decomposição em órbitas do meu conjunto x ponto do órbito de x, ele vai ser chamado do retrato de fase da minha EDO. E nesse caso, as órbitas são orientadas no sentido das soluções, ou seja, a gente coloca as flechas no sentido em que você percorre a curva quando você aumenta, quando o seu tempo cresce. E com exceção dos pontos singulares, porque como no ponto singular você fica ali, você não vai para lugar nenhum. Então nesse caso a orientação é trivial. Então não existe orientação nesse caso. Então, quando você tem um conjunto, tem essa decomposição e tem a orientação, você tem o retrato de fase. Então aqui eu fiz um exemplinho para vocês, x ponto igual a menos y, y ponto igual a x, um sistema planar. Eu tenho que o fluxo desse campo aqui, aqui eu estou colocando coordenadas polares aqui para ser melhor para a nossa expressão, se eu parto de um ponto, qualquer ponto do R2 diferente da origem, já que a origem vai ser um ponto estacionário, então denoto ele assim, então quando eu pego qualquer ponto x, y que esteja no meu plano diferente da origem, eu posso escrever esse ponto x0, y0 como R0 cosseno de θ0, R0 seno de θ0, para algum raio e algum ângulo. E aí a órbita, o fluxo avaliado nesse ponto com o tempo t, ele vai ser o quê? R0 cosseno de θ0 mais t, R0 seno de θ0 mais t na segunda coordenada. Isso descreve o quê? Quando eu pego um R0 e um θ0 fixo, isso vai descrever para mim, quando eu modifico o meu tempo, vai descrever um círculo de raio R0. Então as órbitas desse sistema, na realidade, elas são círculos. Círculos, e dessa maneira que eu estou orientando, eu começo aqui do meu eixo x e vou no sentido aqui anti-horário. E, portanto, a minha orientação é dada desta maneira aqui. E com isso, eu tenho o que eu chamo de retrato de fase. Então, um dos principais objetivos de sistemas dinâmicos é entender como é o retrato de fase de uma EDO. Ou seja, como as suas curvas estão dispostas. Como que, quando eu, porque o que significa um retrato de fase? Vamos pensar no movimento. Significa que se eu colocar uma, quando eu faço essa divisão aqui, no retrato de fase, essa decomposição, ela me diz o seguinte, se eu pegar um ponto, uma pedrinha aqui, e jogar nesse retrato de fase, jogar nesse tapete que tem esse retrato de fase, você vai pensar que em cada linha dessa, você tem um tipo de esteira rolante. Então, você pegou uma pedrinha, você jogou ela aqui nesse seu tapete, ela caiu em algum ponto. O que é que vai acontecer com essa pedrinha? Ela vai ficar rodando nessa trajetória aqui, nessa órbita. Então, entender o retrato de fase significa entender como que as suas variáveis se movem. Então, é de grande interesse você entender isso. bom, como eu disse para vocês, quando a gente tem campos, campos gerais, em geral, a gente não sabe quem que vai ser a expressão desse fluxo. Então, uma área importantíssima de pesquisa é entender quais são as propriedades do seu retrato de fase, isso é, tem órbita periódica? Tem uma órbita convergente, alguma coisa? Existe alguém que está atraindo órbitas? Existe alguém que está repelindo órbitas? Então, o principal objetivo é estudar essas propriedades de acordo com as propriedades do seu campo, estudando propriedades do seu fluxo que não são dadas, não são vistas de maneira explícita, vão ser dadas de maneira implícita pelo Teorema de Existência e Unicidade. E essa área é conhecida como teoria qualitativa de sistemas dinâmicos. como o mundo é bastante desregrado, mas sempre tem, quando a gente estuda uma classe matemática de algum objeto matemático, sempre tem uma classe que é mais simples e que dá um bom entendimento de como as coisas funcionam para a gente. Em geral, para estudar coisas mais avançadas, você usa essa classe mais simples. em muitas áreas da matemática funcionam assim, você entende bem um objeto simples e tenta ver se essas propriedades, como elas podem ser levadas para situações mais complexas. E os sistemas lineares, eles se encaixam perfeitamente nessa categoria de sistemas de EDOs mais simples, porém que dão um bom entendimento de como ocorre a dinâmica de uma EDO. Então, claro que aqui para ter maior visualização, vou considerar sistemas lineares planares. Então, nosso conjunto A, ele vai ser restrito ao R2. E o que vai ser um sistema linear planar? Ele vai ser um sistema, uma EDO, onde aquela funçãozinha F, que saia de A e chegava em R2, nesse caso, sai de R2 em R2, quando essa F é uma transformação linear. Então, se ela for uma transformação linear, então posso escrever o meu sistema, aqui estou pegando variáveis X e Y e vendo como elas se comportam com a variação do tempo. Então, vou ter X ponto igual a X mais DY, Y ponto igual a CX mais DY. E eu posso escrever essa função aqui, esse sistema, na forma matricial, X ponto e Y ponto igual a A vezes XY. E aqui, A vai ser essa matriz de entradas A, B, C e B. Certo? Bom, agora, o que acontece? Eu posso, quando eu tenho uma matriz, uma matriz no plano, uma matriz de dimensão 2, uma matriz 2 por 2, matriz quadrada, então, eu posso utilizar o meu teorema da forma canônica de Jordan, a forma canônica de Jordan, ela me permite, né, encontrar uma mudança, encontrar uma matriz invertível, P, de maneira que a hora que eu conjugo a minha matriz A através dessa matriz P, ela fica numa forma mais amigável, né, que eu entenda como que ela se comporta de maneira melhor. Uma forma que a hora que eu faço multiplicações, essas multiplicações sejam mais fáceis de se entender. A hora que eu faço o número alto de multiplicações. E nesse sentido, quando a gente tem, claro que aqui eu tô falando uma matriz 2 por 2, mas não, né, a gente pode fazer a forma canônica de Jordan pra qualquer matriz n por n. Mas quando a gente fala da forma canônica de Jordan de matrizes 2 por 2, a gente vai ter uma quantidade bem pequena de opções que essas matrizes, né, elas vão assumir feitas essa conjugação. Então, quando eu faço a forma canônica de Jordan, eu tenho essa conjugação, né, com uma matriz B, e essa matriz B é uma matriz da forma de uma dessas três formas aqui. Ou ela vai ser da forma λ 0 0 mi com λ menor igual que mi. Ou ela vai ser da forma λ λ com 0 aqui e 1 aqui nessa diagonal superior. Ou ele vai ser uma matriz que a gente chama aqui de matriz de rotação, vocês já vão ver o porquê, que é da forma α menos β βα, certo? λ menor do que mi, λ pertencente a R, e aqui α β pertencente a R com β diferente de 0, né, porque se β for igual a 0, eu recaio no primeiro tipo. Então, as formas canônicas de Jordan de uma matriz 2 por 2, elas estão restritas nesse problema, nesses três tipos. E, portanto, o que que acontece? Quando eu pego o retrato de fase dessa matriz aqui, desse campo, quando eu pego o retrato de fase da x ponto igual a x, eu vou ter que esse retrato de fase, ele faz uma mudança, ele pode ser modificado através dessa transformação P, eu posso transformar o retrato de fase desse meu campo pro retrato de fase do sistema linear associado a essa matriz B. E aí, o que que isso faz pra gente? E a transformação é exatamente essa, pra quem tiver curiosidade. Então, o que que eu faço, né? Pra estudar os retratos de fase dos sistemas lineares, planares, basta com que eu estude os retratos dos sistemas lineares pra essas matrizes aqui. E aí, depois eu sei que o retrato de fase do meu sistema original, ele vai ser uma deformação desse retrato de fase. Mas ele não vai ser qualquer deformação, ele vai ser uma deformação linear, então vai ser uma transformação linear desse retrato de fase. Então, moralmente, ele deve ter os mesmos objetos e as mesmas propriedades. Então, dessa maneira, a gente se reduz a estudar esse tipo de situação. E agora, quando a gente tem esses casos, a gente tem, a gente consegue estudar de maneira explícita o fluxo. Como o meu tempo está curto, não vou fazer aqui com tanto detalhe, mas se eu tenho as minhas soluções aqui, x ponto, y ponto, igual a b, x, y, com condição inicial x, 0, y, 0, aqui eu tenho todos os casos das minhas, das minhas, dos meus fluxos, né? Eu tenho isso dado de maneira explícita. Então, no caso, quando eu tenho a matriz lambda, e da mi, então, o fluxo é o quê? Exponencial de lambda, t, x, 0, exponencial de mi, t, y, 0, que é bastante simples, né? Eles são separados, né? Agora, aqui, quando eu tenho o caso 2, eu tenho aqui quase igual ao caso 1, mas quando esse valor que aparece, que é o alto valor da matriz, ele é o mesmo e eu estou nessa forma com esse 1zinho aqui, vai aparecer um termo linear aqui, que é um tzinho aqui. e isso vai alterar a estrutura das minhas curvas, né? E quando, lembra que eu falei que aquela última matriz chamava de matriz de rotação? Justamente porque a hora que eu passo aqui, na verdade, tudo isso é dado através do processo de exponencial de matrizes, que eu não vou entrar no mérito agora, quando eu faço o fluxo do último caso, eu vou ter aqui uma combinação de exponenciais com cossenos, cossenos e senos. Então, esses cossenos vão dar uma determinada rotação para a minha órbita, para a minha curva. Então, por isso que aqui a gente chama essa matriz de rotação. Bom, com essas expressões, eu consigo plotar as minhas, as situações que eu posso ter aqui para essas três matrizes. E essas situações que eu posso ter, eu descrevi todas elas aqui, depois eu vou deixar os slides, vocês podem olhar com um pouco mais de calma. porém, aqui acho que ainda me restam uns dez minutinhos, porque eu comecei mais tarde. Então, vou explicar para vocês como que funcionam, como que funcionam todos os casos. O primeiro caso é se eu tenho o λ, um alto valor, quando eu estou nesse primeiro caso aqui, caso 1, neste caso aqui. E aí, eu tenho várias opções. ou esses dois podem ser zero, ou um pode ser positivo e um negativo, ou os dois podem ser positivos, ou os dois podem ser negativos. E para cada uma dessas situações, eu vou ter um comportamento das minhas órbitas, das soluções, diferentes. Então, se eu tenho λ menor do que zero e μ maior do que zero, ou seja, se eu tenho um desses alto valores positivo e o outro negativo, então, eu tenho aqui esse retrato de fase, que vai dizer que a origem, a origem, claro, ela sempre vai ser um ponto estacionário, já que o sistema linear vale zero, ali no zero, e, portanto, sempre vai ser um ponto aqui de um ponto estacionário, que nesse caso, quando eu tenho essa condição satisfeita, se chama um ponto de sela, certo? E aqui, eu consigo ver que quando eu tenho um ponto de sela, esses eixos aqui, o eixo x e o eixo y, eles são formados por soluções, aqui no eixo x eu tenho três soluções, essa curva, esta curva e o ponto, no eixo y eu tenho também três soluções, esta curva, esta curva e esse ponto, e eu tenho que aqui, por conta desses alto valores, λ e μ, que vão estar atrelados a essa exponencial, quando eu tenho alto valor negativo, eu tenho uma situação atratora, por quê? Pensa que eu pego agora algum ponto aqui que está dentro do meu eixo x, então significa que essa segunda coordenada aqui, o y0, vai ser zero, e portanto eu não tenho essa exponencial positiva aqui, só tenho essa exponencial negativa, então quando o tempo vai para mais infinito, por exemplo, ele vai aumentando, esse número aqui, ele vai tendendo para a origem, então essa curva ela vai tender para a origem, mesma coisa se eu pego um ponto aqui, esse ponto vai tender para a origem, e dessa maneira eu tenho essas duas curvas aqui, que são atraídas, que esse ponto aqui atrai essas duas, os pontos que estão nessa curva, e dessa maneira eu tenho esse conjunto aqui, que vai ser um conjunto invariante, da mesma maneira, eu tenho, quando eu pego um ponto no eixo y, eu vou ter que aqui no eixo x, o x0, ele vai ser 0, e aí, lembra aquela característica atratora tão bonita que eu tinha? Ela vai sumir, e vai ter somente a característica repulsora, então aqui eu vou ter uma exponencial de mi t com mi positivo, ou seja, quando t vai para mais infinito, esse carinha aqui explode, ou seja, se aqui eu começo com um ponto aqui, para t indo para infinito, ele vai essa segunda coordenada que ela vai aumentando cada vez mais e explode, e se eu faço t tendendo a menos infinito, eu vou para zero em tempo negativo, contrário a minha seta, mesma coisa acontece no eixo de baixo, e com isso determinei essa cruz aqui, que são as separatrizes aqui da cela, e aí, quando eu pego qualquer outro ponto que não está dentro dessa cruz, eu vejo que nenhuma das minhas exponenciais, nenhuma delas vai morrer, tanto a negativa quanto a positiva, elas vão coexistir, e o tempo, eu estou analisando sempre para o mesmo tempo, então eu tenho que ver o que acontece com uma coordenada e o que acontece com a outra, então, por exemplo, se eu começo com x zero, y zero aqui nesse primeiro quadrante, o que vai acontecer? aqui eu vou ter duas constantes, se eu vou para t, se eu faço t indo para mais infinito, o que acontece? A coordenada x dele, coordenada x desse ponto, ela se aproxima do eixo y, mas a coordenada, ou melhor, ela se aproxima de zero, desculpa, mas ao mesmo tempo, a coordenada, a coordenada y dessa curva, a hora que eu faço t indo para mais infinito, aqui como eu tenho exponencial positiva, esse ponto, ele tende a explodir, a segunda coordenada ela vai crescendo cada vez mais, e com isso eu tenho esse comportamento aqui assintótico, então eu vou ter aqui essas curvas, essa minha, a curva que passa pelo x zero, y zero, opa, x zero, y zero, ela vai tender aqui para essa, para esse eixo aqui, para esse eixo y, e eu tenho essa, essa forma, aqui que a gente está acostumado a ver quando tem hipérboles, uma situação, por isso, em geral, aqui a gente tem uma foliação de hipérboles, principalmente, se aqui, no caso particular, que eu pego, mi igual a menos lambda, que eles têm essa propriedade, então as trajetórias estão exatamente sobre hipérboles da forma x, y igual a uma constante, sobre as curvas de nível da função f de x, y igual a x, y. Então, nesse caso, nesse caso aqui, a gente tem esse tipo de comportamento, então, analisando cada uma das situações, a gente pode descrever esse retrato de fase. E, utilizando essa ideia, a gente faz isso para todos os outros casos. Então, quando o lambda e o mi são zero, eu tenho o campo nulo, então, toda solução é estacionária, que eu representei aqui por um monte de pontinho. Quando eu tenho um alto valor lambda igual a zero, eu vou ter uma reta de pontos estacionários, e a partir dessa reta, eu vou ter retas verticais, dessa reta horizontal, eu vou ter retas semirretas verticais, que fogem desse ponto, aqui eu vou ter sempre pontos com característica repulsora, certo? E aqui, eu chamo esse campo de campo linear degenerado, repulsor. Da mesma maneira, quando o alto valor mi, eu tenho um alto valor zero e o outro alto valor é negativo, então, eu também tenho, o alto valor zero faz eu ter essa reta de pontos fixos, de pontos estacionários, só que agora, como eu tenho a característica atratora, o lambda menor do que zero, eu tenho que partem aqui semirretas horizontais dessa reta vertical, que são atraídas pelos pontos estacionários, e eu tenho este tipo de retrato de fase, este tipo de folhação. Se eu tenho lambda e mi, lambda menor do que mi, e ambos negativos, então, eu tenho uma situação de nó, ou seja, eu vou ter as duas exponenciais que apareceram ali, as duas vão ser negativas, então, qualquer ponto que eu comece aqui, eu vou ter que a hora que eu faço tendo para mais infinito, elas vão tender à origem. E da mesma maneira que eu vi para onde que puxava, de acordo com o módulo desses autovalores, a gente vê que um dos lados, uma das direções, ou a vertical ou a horizontal, ela vai puxar mais do que a outra. E aí, vai dar essa característica aqui para as nossas órbitas de um nó atrator. Esse é o nó atrator impróprio. E, da mesma maneira, a gente tem o nó atrator próprio quando o λ é igual a μ. Quando o λ é igual a μ, eu tenho que a minha trajetória são sempre semirretas que passam pela origem. Então, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento aqui, só que lembra que eu falei que um puxava mais do que o outro? Aqui não, como eles são iguais, os dois puxam igual, e aí eu tenho uma reta. Mesma maneira para o caso repulsor, vou ter um nó próprio, aqui repulsor, quando os dois são iguais e positivos. Quando os dois são diferentes e positivos, tenho o nó repulsor impróprio. Agora, esses são todos os casos da parte 1. Parte do caso 2, quando eu tenho λ igual a 0, então, a minha matriz vai ser 0, 0, 1, eu vou ter uma reta de pontos estacionários para cima dessa reta vou ter retas horizontais indo para a direita e para baixo retas horizontais indo para a esquerda. Quando λ é menor do que 0, eu vou ter a mesma situação do nó, só que por conta daquele t que aparece na exponencial, a gente tem uma forma diferenciada, ela vem por aqui e tangencia, eu só vou ter um lugar que ela tangencia, que é esse eixo x. Então, eu vou ter uma característica parecida, todas elas estão indo aqui para a origem. Da mesma maneira, eu vou ter que λ maior do que 0, vou ter um nó repulsor. E, por fim, o caso 3, que é o caso em que a gente tem aquela rotação, lembra o caso 3? Caso 3 é onde a gente tem aquelas exponenciais combinadas com cossenos e com cossenos. E aí, nesse caso, isso faz com que a gente tenha uma rotação nas nossas órbitas. Então, só relembrando, o fluxo é dado dessa maneira. Quando o α é igual a 0, então eu tenho uma matriz dessa maneira, então eu tenho um centro. Então, todas as órbitas são periódicas. Um exemplo disso é aquele que a gente viu, x ponto igual a menos y, y ponto igual a x. E o sinal daquele β, que lembra que era diferente de zero, ele determina para onde esses círculos estão rodando, se é para a direita ou se é para a esquerda, no sentido anti-horário ou horário. E, por fim, quando o α for positivo, eu vou ter um foco repulsor. Aqui, o que acontece? Lembra que aparecem aquelas exponenciais de α? Então, os cossenos e os senos vão fazer as curvas rotacionarem e a exponencial que está multiplicando aqueles senos e cossenos, elas vão fazer com que essa órbita vá para a origem ou fuja da origem. No caso que α é maior do que zero, as órbitas elas espiralam fugindo da origem para o sentido anti-horário, quando β é positivo, e para o sentido horário, quando β é negativo. E, trocado, só para o caso atrator, que é um foco atrator quando α é menor do que zero e a gente tem aqui as órbitas espiralando em direção a esse ponto estacionário, certo? E aí a gente tem aqui quando β é menor do que zero, sentido anti-horário, quando β é menor do que zero, então a gente tem sentido horário, certo? E aí as órbitas vão estar espiralando aqui no sentido horário. bom, com isso a gente consegue caracterizar todos os nossos retratos de fase aqui, dados através desses exemplos. E existe um teorema aqui, que é o teorema de classificação, que eu deixei a prova para vocês quiserem, se alguém quiser ver, que é o sistema, que é basicamente o catálogo de todos os tipos de sistemas lineares planares. então esses tipos de sistemas lineares, para você colocar em uma daquelas formas, isso vai estar atrelado aos autovalores e autovetores que essa matriz A possui. E esses autovalores e autovetores, eles podem ser escritos em função do delta, que é o determinante da matriz A, e do fator tau, que é o traço da matriz A. E com isso você consegue em um diagrama tau por delta, aqui tau e aqui as deltas, você consegue catalogar todos os tipos de sistemas lineares no plano. E com isso você consegue ver o que tem que acontecer com os autovalores para ele passar de um tipo para outro, quando você está fazendo esses coeficientes da matriz mudarem, tratando eles como parâmetros. E isso gera o diagrama de bifurcação de sistemas lineares no plano. Bom, gente, eu vou terminar a minha aula por aqui. Na verdade, dependendo do nível das perguntas, eu queria só comentar alguma coisa de fluxo, mas como eu já passei do meu tempo, eu vou terminar por aqui. Muitíssimo obrigado, Otávio, excelente. Consegui... a matéria de um curso de EDO e de uma hora e meia. Excelente. Então, já tive alguma pergunta, Jaqueline, quer? Eu posso fazer. Bom, a última pergunta foi do Vitor, perguntou se tem alguma forma de determinar se uma órbita periódica é isolada ou então se podemos determinar quando um ponto fixo é a trator? Sim, na verdade, para determinar, por exemplo, se a órbita, em geral, para estudar órbitas periódicas, a gente utiliza o auxílio do mapa de Poincaré, ou mapa de primeiro retorno. Então, quando você tem uma órbita periódica, você pode determinar esse mapa, você pode fazer uma seçãozinha, imagina aqui que você tem uma órbita periódica, e aí você pega e coloca uma curva aqui, transversal, que corte dessa maneira a sua órbita. Nesse caso, o que acontece? Você pode, nessa seçãozinha aqui, que eu vou chamar ela de tal, eu posso construir um mapa P de tal em tal, e aí esse mapa vai ser induzido pelo fluxo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pontinho dessa seção transversal tal, e vou ver qual que é a primeira vez que ele bate novamente nessa seção tal de novo. E aí eu vou ter este mapa aqui. E aí, o que que acontece? Claro que o seu ciclo, a sua órbita periódica, que você partiu dela, claro que ela vai gerar um ponto fixo para esse mapa. E aí você pode estudar o que que acontece, a persistência desse ponto fixo ou não. E para fazer isso, você pode fazer, até mesmo se você provar que esse mapa é diferenciável, uma das maneiras é fazer a derivação desse mapa nesse ponto, e aí você vê se a derivada dele tiver módulo diferente de 1, você pode, por exemplo, criar um sistema dinâmico discreto naquela reta. E aí você vai ter as mesmas definições lá do discreto aqui num análogo de sistemas contínuos. Obrigada, Otávio. Stefanela, não sei se paramos a gravação agora? Ah, sim, para cá que eu vou parar.